Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, o Ítalo já está de pé com a sua turma, todos foram para a escola e o Ítalo mostrou. E também, meu povo, o Ítalo foi buscar as suas crias na escola e veja só o que aconteceu. Ele falou sobre a Camilinha, o Té, a Doninha, a Raira e a Cat. A Cat estava com a nota boa, mas o Ítalo ablou com ela um pouco, hein? Estava indo tão bem e desceu pela ladeira rolando. É babado, hein? E a Camilinha tirou nota boa, meu povo, e ela está empatada com o Té. É também o que o Ítalo contou, como a Doninha tirou nota baixa, o Ítalo disse que o Cleito vai ter que ir embora. Ela ficou sem acreditar quando o Ítalo disse isso, pensou que o Ítalo estava brincando, né? Então, confira o vídeo até o final aí, deixe nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal e ative o sininho para poder ficar por dentro de tudo. Dormi no sofá, acordei agora. Bom dela. Bom dela. Bom dela, mulher. Bom dela. Que bom que todo mundo está de pé. E que bom que eu comprei muita comida ontem que já está esquentadinha e que está tudo certo. Que a minha amiga já fez ali para vocês. Que aí eu mesmo não estou valendo é nada. Tua razão, não foi? Foi, eu esquentei tudo. Foi. Tua razão, não foi? Tua razão, não foi? Tua razão. Farofada, que eu dormi aqui com ela. Eu não fui para o quarto, se eu te filmo, dormiu. O povo nem se embora foi, ficou ali nos cantos. E eu vou tomar os dentes e já deixar as crias na escola. Estou dando uma bela de uma cagada, terminando. Não vou tomar banho, eu vou molhar daqui, ó, para baixo. Aí eu vou cuidar da minha vida. Estou tentando cagar aqui, vou molhar nos peitos para baixo. Cheguei já no 1, 2. Espera aí, porque eu já estou acordando, estou despertando. Estou ficando de pé. Espera aí, já no 1, 2. Família tronça, cada vez eu acordo mais tarde, né? Cada vez só piora. Mas eu tenho fé na gente. A gente mudar os hábitos antes da casa nova. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Então aqui comendo a feijoada de ontem. A gente está fingindo que é de hoje, colocou nas panelas para dizer que foi feito. Olha a tendência. Estava nesse potinho igual vocês viram ontem. A gente jogou nas panelas para ter o conceito que foi feito, está quentinha. Não funciona, eu queria pegar o arroz. Eu tenho todas as cumbuquinhas de arroz aqui dentro. Aí eu queria colocar a água para esquentar o arroz. Não faz assim. Está vendo? Quer seguir não, que estava duro? Não, mas assim que faz. Esquece assim. Assim é o anacuscozê, né? Então com sua feijoada, com seu pão, com seu café, sua coca, seu recheio de pizza, sua saladinha. Porque isso aqui na minha terra é uma fartura. Eu digo fácil, você diz o quê? Dura! E aí E aí Agora fala alguma coisa Tu viu ela respirando Ela respirando um batinho E você não falou nada A organização do carro é por sua conta Que tem a nota maior Como é que vai ser a frente Ela já tá indo pra trás Vai Não muda nem essa história não O que não bota no outro carro, não é melhor não? É melhor Vamos botar lá E tem que começar a levar, Camila O que é pra levar no dia, mulher A bolsa tá pesada Acho que todos são quase rasgando, dá pra ver Acho legal Mas sabe o que foi isso? A partir de quando for pra casa, não quero saber não Quem vai lá ficar lá atrás Vai, passe Deu uma organização de saber o que é pra levar no dia Rapaz Entra agora Maior nota O que não precisou fazer recuperação Na escola O grande exemplo, né? Na escola Né? E bora Ai Que preguicinha Como eu queria estar deitadinha Bora simbora Bota o cinto Colocada Todo dia ela tá arrumando a chuva no Babyliss Né, irmã? Ai Olha Pela pórmula, cabelo Ai, faça um top Ai, fica assim, sabe gente? Olha É Esse se mega, menina Olha aí Tô babada Tô babada, cê de truco Pega nas mãozinha, bora orar Agradecer a Deus por mais um dia Bora Pega nas mãos as duas aí atrás também, viu? Paz Ah Deixa eu ir, vou agradecer Que aí, tu? Não tô nem boa Então, tem que ficar Tá bom, vai, pega Tão bom Tão bonzinho Ô meu Deus Que príncipe Bora Olá, seu futuro desse país, bora? Bora Bora Vai dar fé Tchau, clinha Mais um dia, vai dar fé Quero as provas, as notas, viu? Tá Vamos recuperar mais notas hoje, viu? Tchau, clinha Se eu trouxer uma nota baixa Eu vou chorar Brincando que eu não vou trazer esse perigo A gente também Eita Eita Eu vou recuperar todas as minhas notas Tchau, clinha Tchau Beijo, viu? Tchau, beijo Tchau Abre aqui do outro lado Abriu? Abriu, já abriu Tchau Ajuda aí, Camila, com essa bolsa pesada Tchau, abençoe Tchau Tchau, meu amor Tchau, meu amor Tchau, abençoe Tchau, meu amor Tchau 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 Também te amo Cheguei, meus amor Da vida de mamãe Cheguei Nove Eita, menina Que uns castigos não fazem, né? Nove Balou, viu? Amei Parabéns Oito As coisas evoluindo O nome dela é como? Menina, é raiva Olha o meu nome Olha o que eu mostrei Essa prova estava muito difícil Sete, um, oito E aqui? Coisa boa, né? Olha, deixa eu ver Um, oito Tá caro Dolorou a circulação aqui Qual? Vamos, vamos Vamos pra casa, né mulher? E aí, Kathleen? O que foi? Foi pra baixo, né? Ai, ai Cadê as provas? Pode ter, pode ter Não, entregou não Mas eu tirei pra baixo Quanto? Entra, Kathleen Vai Não entregou mais Porque hoje Tinha gente na sala Que não tinha feito ainda a prova Aí, ó Não pode entregar, mas Eu tirei um sete em história Um sete Sem Sem atividade Sem ponto extra Vou procurar saber, viu? Tá Mas parabéns Se foi Vou pedir a falta do sistema também Tá Então Vamos botar vocês Como desempenho da Camila Foi ótimo Quem vai vir Batecer a cadeira? Ha! Vamos chalar de trás? É, de trás Daninho Ah, aqui Faltava raio entrar, né? Podia ser Botar nas bolsas lá, não Eu não Botar o carro Ai, mas minha cabeça É agoniado, né? O carro uns arranhando Tu não tá vendo os Tem que decidir Se tu é do lado deles E quando foi na casa Da última vez Eu sou do lado deles, mas Tem que ter educação Tu quase quebra a cadeira Da escolinha Da outra vez Tu sempre quer passar um pano Pra uma coisa Sendo que depois tu briga Quem briga é tu E depois tu passa pano Mas é educação Qual? Mas que tu ensinou na casa nova Que eu tô com trauma De ir pra lá Quer falar agora? Acaba com tudo Com o carro aí Não tá nessa não, viu? Então, por que tu tá nessas? A pessoa fala Só tu não pode falar Parou, parou É, só eu mesmo Meu Deus Bota o cinto, gente Exemplo de quê? De nada Quem cuida Quem cria é tu Por acaso Tô tentando, né? Você não consegue Eu tô tentando Abre a boca Tá igual os haters E você Opina, opina No final Quem cuida sou eu Quem faz acontecer Do mesmo jeito que eu falo com eles Eu falo com você Vai mudar em nada Entendeu? Mudaram o cinto Poxa Não entendi a lógica E raro que é isso, minha filha O que foi? Ah, não O que é? Ela passou a mulher As outras A de hoje passou Vamos das outras Passou em todas Eu recuperei todas Não tô falando de recuperar, não De passar sem recuperar Ketlin, minha filha Pronto Tô falando de melhoria De melhoria Tô falando de cada um ponto De você com nota boa Ou sem nota Que gosta de atrapalhar E de fazer tudo Vai mudar em nada Que eu vou estar de castigo igual Eu tô falando pra quem Quer sair do castigo Lacrana Se começar mais com o deboço Já fica agora É respirar E vai sobrar o quê pra mim? Vai sobrar o quê pra mim? Vai sobrar o quê? E tu, Ketlin? Começou tão bem, Ketlin Foi isso Tava na ponta da ladeira Desceu bolando Não, minha filha Cara, melhorou hoje O desempenho Mas o do de antes O que eu queria falar Era o do de antes Que recuperou também Mas que não é pra ficar Pra recuperar É pra já ter as notas Sabe? Bacana Vamos saber, né? Vamos saber reconhecer também, né? Tô só falando do passado E agora? Eu tô vendo Essa é a primeira semana Do Megasol Eita Botou a mão na boca Então boa Então boa E esse foi mais um vídeo Aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra poder ficar por dentro de tudo Deixe seu like Sua opinião Aí nos comentários E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau 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 Tchau